Pois é, Luca, mas o que os analistas internacionais e, sobretudo, a imprensa norte-americana especulam sobre essa possibilidade de conflito armado? Trata-se de algo distante? Claro que precisaria ter também um trabalho da diplomacia norte-americana para arrefecer os ânimos, mas eles creem nessa possibilidade? É algo factível? Olha, Daniel, nós vemos que há duas possibilidades, ou pelo menos duas vertentes. Uma que acredita que os chineses estejam fazendo isso nesse momento para mostrar o seu poderio, para mandar uma mensagem um pouco mais enfática aos americanos de que não aceitarão aqueles que reconhecem Taiwan como independente. Lembrando que, na visão chinesa, é uma província rebelde que pertence à China e que, sim, deve seguir aquilo determinado por Pequim, por mais que isso, na prática, não aconteça. Então, uns acreditam que parta mais um simbolismo. Uma vertente um pouco mais alarmista, da visão dos europeus, pelo menos, nos americanos, eles acreditam que possa, sim, haver um conflito, mas não nesse momento, porque a China está tentando diminuir as suas perdas, porque sabe que qualquer tipo de invasão será respondida, da primeira forma, com fortes sanções econômicas impostas pelos parceiros ocidentais, incluindo Japão, Coreia do Sul, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália, e isso significaria um grande baque à economia. Portanto, a China, que tem seguido o seu pragmatismo bastante forte desde a era de Deng Xiaoping, após a morte de Mao Zedong, está pensando bastante sobre o que fazer com essa questão, mas sempre deixando bastante claro que é uma das potências do mundo que tem um grande poder de decisão no nosso planeta e, portanto, não vai aceitar nenhum tipo de pessoas que contrariem a sua vontade no que diz respeito à sua política regional, principalmente a uma ilha que há tantos anos, portanto, por vários séculos, pertenceu também ao Império Chinês. Pois é, Luca Bassani, repórter da Jovem Pan News, trazendo atualizações desse, que é o principal assunto internacional da semana. A gente segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News. E aí E aí Obrigado.